A gente vai pro Ao Vivo com a Bruna, que ela já tá pronta aí pra trazer informações pra gente sobre o Bazar Solidário também que vai ter no Dia das Mães, da Casa de Maria, né? A gente tá sempre trazendo novidades aqui da Casa de Maria, que é uma parceira, a gente ama compartilhar também as ações do Lar de Maria. A Bruna vai trazer mais informações pra gente. Solta aí. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. A gente tá aqui no Lar de Maria, que tá sendo realizada a ação de Dia das Mães, com doações, com atrações musicais, várias programações aqui voltadas pras voluntárias, pras mães, pras pacientes. Quem vai explicar melhor pra gente é a Tiziane Santana, que é voluntária aqui da Rede Feminina. Bom dia, Tiziane. Conta pra gente o que as mamães, né, que fazem parte aí da Rede Feminina vão poder aproveitar nesses três dias, né? Oito, nove e dez. Bom dia, bom dia a todos. Bom, elas vão poder aproveitar uma programação bem especial que a gente preparou, né? Com doações, com festividades, com música, com brincadeiras, pra trazer pra essas mães, né, pra esses pacientes que fazem tratamento oncológico um momento de diversão e também de saúde, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente não fala só do tratamento, a gente fala de diversão, de contato social, alimentação saudável, que é o que a gente tá promovendo aqui na Quarta Solidária, que é o evento que vocês estão vindo hoje pra presenciar. E a gente tá trazendo saúde através de todas essas questões. Então, quem puder, né, quem puder ser voluntário, quem quiser ajudar, estamos aqui. A Bruna depois vai passar as redes sociais da Casa de Maria e da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Estamos nessa mobilização aí pra fazer um Dia das Mães bem especial pra todas as nossas pacientes e colaboradoras também. Vai ter, né, além do fornecimento de lanches, das cestas de alimentos e das atrações musicais, vai ter também presentinho pras mães? Com certeza vai ter presentinho das mães, né? A gente aqui, que é voluntária, fez uma mobilização bem legal pra trazer presente pras mães e também através das nossas doações, né? Então, a gente conseguiu fazer pra todos os locais que a gente atende, né? O Hospital Universitário, o Hospital São Marcos, aqui na Casa de Maria e em outras instituições também que a gente atende pra fazer esse Dia das Mães aí bem especial pra todo mundo que a gente puder assistir. Luciane, agora vamos falar aqui da Quarta Solidária, né? Que tá acontecendo neste momento, inclusive. Mala, eu queria que você mostrasse um pouquinho, olha só, o trabalho dos voluntários que estão ali fazendo a separação dos alimentos, a higienização desses alimentos, tudo pra poder fazer a entrega pra essas pacientes, pros acompanhantes que precisam, né, desse suporte. É tudo separadinho por igual, tá vendo? Ó, nas sacolas fica tudo separado e aí são chamadas uma por uma as pessoas pra receber a sua doação. E aqui é bem bacana porque é toda quarta-feira. E assim, um aviso, né? A Rede Feminina tá precisando de voluntários, não apenas de voluntários como também de doações, não é isso, Luciane? Sim, a gente tem esse grande número de doações, mas a gente ainda precisa porque a gente assiste muitas pessoas, né? Então, o projeto Quarta Solidária, ele trabalha, a gente já trabalha há mais de oito anos. Toda quarta-feira tem a doação de alimentos que a gente recebe da CEAP, né, da Central de Abastecimento do Piauí e de outros doadores também, que a gente faz a separação, a higienização, tudo direitinho, tudo por igual, pra todo mundo receber a mesma coisa, de alimentos saudáveis que vão ajudar na saúde dessa pessoa e fazê-la mais forte pra travar essa briga aí contra o câncer. Então, quem puder e quem quiser ser voluntário, precisamos de mãos, né, como vocês estão vendo aí, pra limpar tudo direitinho, separar, colocar no saquinho e entregar e levar amor por meio do voluntariado pra essas pessoas também. Muito obrigada, Ticione, pelas informações. É isso, Stefania, assim, quem quiser fazer a doação pode entrar em contato através das redes sociais, redefeminina.pi, arroba redefeminina.pi, lá no Instagram. E aí você pode tanto fazer a sua doação através do Pix ou vindo até aqui a Rede Feminina, vindo até o Lar de Maria, e também ser voluntário, né, quem tem aí a sua quarta-feira pela manhã disponível, vir ajudar, fazer parte dessa corrente do bem. Volto com você no estúdio. Tem, não? Ah, pô, obrigada, Bruna. Desculpa, a gente tava conversando aqui ao vivo também, mas, Bruna, obrigada. E vocês podem acompanhar também, gente, no nosso Instagram, que a gente tá sempre trazendo informações pra vocês ou também no nosso portal adesmais.com.